Se ao inimigo temes combater, se está em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostra o fruto com nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina a luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus. Temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se de Deus espírito consolador, traz a luz do céu divino resplendor. Penetrando a luz, que a formosa luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se alegres, que a formosa luz, que a formosa luz, que a formosa luz fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim.